Então eu tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que esses vídeos aqui terão 5 partes, sim galera, 5 partes Jogos aleatórios, sem contar essa, essa aqui não tá contando tá galera Quando bater 20 likes, sim galera, quando bater 20 likes eu vou tá fazendo 1, 2, 3, 5 partes Só que aí galera, o que eu quero que vocês façam, quero que vocês coloquem jogos totalmente aleatórios Que eu vou tá colocando os meus de totalmente aleatórios Pode ser arcade, ação, luta, sobrevivência, tanto faz Só quero que vocês coloquem jogos que vocês gostem, pode ser como você quiser Aí eu vou tá pontuando eles, vou tá colocando pontos, né E se tipo, se der bastante jogo, der bastante like, eu posso tá trazendo uma sexta parte aí pra vocês Bom, com tudo isso, fiquem com o vídeo Pra começar essa lista aqui, nada melhor que Metal Short Bom, esse jogo aqui é daqueles jogos bem antigos mesmo Que é, de correr e atirar, somente isso Lembra bem os jogos de Contra e Metal Slug Pra quem nunca viu esses jogos, tem alguns no canal que quiser passar aí, né Então, é, bom O jogo tem uma história bem fácil, que é você destruir os inimigos Que os inimigos chegaram aos robôs, né Os robôs chegaram à base do militar e ele chamou a emergência A emergência, logicamente, somos nós E a gente precisa ajudá-lo, a gente vai detê-lo Aonde vai chegar o boss final, que isso é bem legal Mas, além de tudo isso, o jogo tem gráficos excelentes Além de nosso personagem depois receber upgrades No pulo, na velocidade de correr e nas armas que vão ficando mais frenéticas e melhores Depois de tudo isso, vamos ao próximo Dos mesmos criadores de Catch the Hope, de Cats e Pudding Monsters Bom, a Zeptoland tá com um jogo melhor ainda King of T.E.V.S. Bom, esse jogo é incrível, esse jogo aí você tem que ser um rei dos ladrões Bom, sua conquista aqui é roubar o diamante do totem E pra fazer isso você tem que chegar numa caverna Onde vai ter nas fases e nas batalhas online Isso mesmo, galera, vai ter... tem online no jogo, galera E é o... é a temática, né, do personagem que criou Que seria a pessoa lá do outro lado Que é um jogo online Aí ela vai criar e você vai tentar, né, explorar e tentar pegar o totem E você pode também criar e essa pessoa vai te invadir E vai pegar o seu totem Se ela conseguir, você pode ir lá, invadir de novo e pegar de volta Isso torna um jogo mais dinâmico e incrível Bom, com tudo isso, vamos ao próximo Esse jogo aqui é Last Die Bom, esse jogo é daqueles clássicos jogos de sobrevivência Bom, esse jogo foi lançado aqui em 2017, é uma beta ainda Mas ainda está em relançamento, eles vão ficar lançando Mas, é... não é isso que eu quero falar O jogo é bom, o jogo é incrível Bom, esse jogo é um quesito de sobrevivência bem divertido e bem legal Bom, você tem que enfrentar zumbis, lobos E ainda mais, você tem que enfrentar animais, né, pra comer a carne deles E com isso tudo, galera, além disso tudo, você pode criar Como se fosse, tipo, um Minecraft Você pode criar, é... modos de alimentação E modos pra você criar, tipo, motos, carros, armaduras E você começa no jogo, galera Você começa com... perto de um carro E nesse carro vai ser como se é um armazém Aí você vai explorando diversas e diversas outras áreas aí Até chegar um, sei lá, um zumbi muito forte, galera Aí você pode enfrentar ele, né E só ir relembrando, galera, que esse jogo é ruim por causa de uma coisa só Quando você morre e você for reviver Você acaba perdendo tudo, galera Você vai perder tudo Vai perder as roupas, vai perder tudo É... você vai perder tudo mesmo Mas um ponto forte do jogo É que ele tem visão geométrica E deixa o jogo mais fácil A jogabilidade é legal E, além de tudo, isso É bem divertido jogar isso E, além disso, você tem jogos... É... vai ter online no jogo Ou ainda já tem, né Eu ainda não testei Bom, é... com isso tudo Muito obrigado por ter me assistido até aqui Obrigado por ter me assistido até aqui